Fico muito feliz de ter entre os meus conhecidos os melhores cirurgiões plásticos de face do mundo e eu sempre gosto, uma, duas vezes por ano, aproveitar alguma viagem para o congresso, que a gente não meditar alguma aula, e visitar estes colegas. Este ano, antes de ir para um congresso em Vancouver, em Canadá, que foi o Congresso Americano de Cirurgia Estética, eu fui visitar dois grandes colegas e amigos, um foi o Steve Levine, em Nova Iorque, um dos cirurgiões com mais sucesso em Nova Iorque, e o Dr. Sam Rizek, também amigo, excelente cirurgião, um dos cirurgiões com uma experiência fantástica, resultados fantásticos no deep plane facelift. O que eu levei dessa viagem? Eu vejo que, primeiramente, a coisa mais importante, que o caminho que a gente está seguindo, com a nossa experiência, com os nossos resultados, está tão bom quanto os melhores do mundo em Nova Iorque, tá? Junto, eu também gosto muito de ver, não é só a parte técnica, a parte técnica também, eu acho que a gente está no mesmo patamar, é também todos os detalhes, seja o atendimento, a rotina, o que eles fazem de diferente que eu posso talvez melhorar. Sempre temos alguns detalhes que a gente pode pegar, e eu acho que disso realmente estamos também oferecendo hoje a melhor experiência do paciente. Então, não é tudo só a respeito de resultado, e sim, é importante toda a experiência do paciente. Experiência antes da cirurgia, experiência após a cirurgia, como ele é pegado na mão, como ele se sentiu, então tudo isso é uma coisa que a gente dá muita atenção.